Boa tarde pessoal, boa tarde galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre dicas de como pescar lambari um colega pediu aí nos comentários e a gente vai estar dando umas dicas aí, umas dicas de como eu pesco não é obrigatório ninguém pescar dessa maneira, mas eu creio que se você seguir as dicas aí você vai estar pegando os lambari aí, mais lambari, né, pra você estar fazendo uma fritada aí se você já gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal, toque no seguir nas notificações, compartilhe, ajude esse canal e lembrando aí, no fim do vídeo tem a pergunta, a primeira pergunta do sorteio das três camisetas depois tem mais dois vídeos aí, um mais um com uma pergunta e o outro com um objeto que eu vou estar fazendo umas perguntas pra vocês tá certo galera? Então vamos lá para a dica aqui galera para a dica, então vamos lá para a dica de pescar lambari primeiro lugar, dependendo aonde você for pescar, se é corredeira ou se é água parada aonde tem lambari, lambari pra você pescar, por exemplo, eu que gosto de pescar em Itaiasupeba a corredeira é muito forte, então eu uso um chumbinho, mostardinha pra ajudar a afundar mais rápido ali pro lambari tá pegando mas já dando uma dica já de início pra você, lugar que tem lambari que você quer pegar lambari, então é bom você fazer uma cevinha, uma cevinha de pão se tiver pão seco, você esfarelar ele, misturar um pouquinho de quirela no lugar de corredeira pessoal, no lugar de corredeira você mistura essa quirela com o pão dá uma molhadinha, não precisa molhar pra ensopar, mas dá uma molhadinha pra ele não ficar seco e nem molhado, vai ficar mais ou menos, aí você mistura junto com aquela linha meia grossinha se possível aquela mais grossinha, aí você pega os punhados e joga pra cima, bem pra cima porque a corredeira vai estar descendo, então você joga bem pra cima da onde você vai pescar a sua vara vai jogar mais ou menos um anzol, então você já põe ali, joga ali e segunda dica, dependendo de onde você for, você tem o tamanho da vara, 3 metros eu costumo pescar, amigos pescadores, com uma vara de 3 metros de comprimento, seja ela de bambu, seja ela telescópica, eu gosto de vara de 3 metros pra estar pescando a linha que eu uso, eu uso uma linha 025 importada, até esqueci, até esqueci de trazer o rodo de linha, o nome da marca da linha, eu sei que é chinesa, é importada, é ótima, linha 025 importada, ela é forte, ela aguenta, você pegar um piau, um piau ela aguenta, então eu sempre pesco o anzol, o anzol, eu gosto, no lugar que dá uns lambari grandes, eu gosto de pescar com o anzol maroseigo número 12, anzol maroseigo número 12, mas eu também gosto de usar o anzol 16 cristal, daquele pernudinho, daquele mais pernudinho, no próximo vídeo aí eu vou estar trazendo, mostrando pra vocês os anzol pra pescar lambari, a chubada, da mostradinha, e aonde não tem corredeira, tanta corredeira, é bom pescar sem chumbada, pesca sem chumbada que vai dar certinho, que nem eu mesmo, num particular meu, não gosto de pescar com boinha, não me adaptei a boinha, pesco, pesco, mas não gosto de pescar com boinha, assim, eu prefiro pescar sem chumbada, sem boia, uma boa chumbadinha no lugar que tem muita corredeira, é ótimo, então você põe sempre um palmo de linha a mais do que a var, né, sempre também põe aí a chumbada uns 4 dedos acima do anzol, ou um pouquinho mais pra cima, aí os 6 dedos, vocês que, né, vê aí mais ou menos a posição pra você aí, eu põe sempre 4 a 5 dedos a chumbada pra cima do anzol, uma linha fininha, 0,25 portada, põe, então põe um palmo a mais do que a vara, e aí faço a massinha, aí pra pegar a labaria, a massinha, aquela massinha lá, que eu faço, que eu tenho o vídeo no canal, inclusive eu vou deixar o link da, dessa, desse vídeo, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, é, vou, é massa pra pescar lambari melhor do que sagu, massa boa mesmo, galera, ela, ela fica boa, fica ótima, não sai fácil, tem muita gente que tá falando que, que ela tá fazendo as minhas macias, tá saindo muito fácil do anzol, porque tá faltando algum ingrediente, ou não tá dando tempo certo de cozinhar, né, do jeito que eu faço lá, porque as minhas não sai, galera, eu faço, ainda vou tá fazendo um vídeo mostrando pra vocês que as minhas, minhas massas não sai fácil do anzol, vou tá mostrando pra vocês, é pra comprovar mesmo, vou mostrar na real pra vocês que não, não sai fácil do anzol, então eu vou tá fazendo esse vídeo aí pra mostrar pra vocês, mas é alguma coisa que tá faltando, ou é algum ingrediente, ou é o tempo de cozimento lá, que ela tem que dar uma cozinhada na massa pra ela ficar boa, e quanto mais tempo ela ficar, se demorar pra usar, melhor ela fica, porque ela vai azedar, e você vai colocar um pouquinho mais de farinha, não muito, só pra dar uma firmadinha nela, e ela vai ficar ótima pra tá pescando, então essa é essa, é outra dica que eu dou pra vocês, bichinho da laranja novinho, não precisa ser aquele bichão da laranja grandão pra tilápia não, aquele menorzinho, mais novinho, que lá é ótimo pra tá pescando na bari, se você, você que gosta, a miçanguinha, miçanguinha também, é ótimo também, eu prefiro na massa, ou no bichinho da laranja, ou às vezes também eu uso milho, quando lugar que dá muito, é, tambiú, daquele do rabinho amarelo, eu gosto de usar milho, que sempre pega uns bonitos, né, do rabo vermelho, então eu uso um milhinho molinho ali, aquele que eu faço também, inclusive eu vou deixar o link desse vídeo, na descrição desse vídeo, você clica no link, aí você vai ser redirecionado pra uma página, aí você não clica no botãozinho laranja, você desce um pouquinho a página, vai ter escrito um botão, vai ter escrito clique para continuar, você clica ali, aí vai contar dez segundos, depois dos dez segundos vai aparecer um botão verde embaixo, obter link, aí você clica lá, aí você vai direto para o vídeo, aí você vai tá me ajudando e ajudando o canal também, tá certo galera? Então, é, aí você, é, a dica na hora da pesca, você lança a vara, então você, isso no meu caso, meu jeito, eu não fico perdendo atenção nem na linha, nem na linha, e eu fico perdendo atenção na ponta da vara, seja ela telescópica ou seja ela de bambu, eu fico perdendo atenção na ponta da vara, porque o lambari, tem lambari que ele dá o toque, fica dando aquele toquinho, não é hora de puxar, a hora que a ponta da vara estiver dando aquele toquinho, não é hora de você fisgar, você tem que deixar pelo menos a ponta da vara fazer assim, a hora que a ponta da vara dá aquela descidinha assim, você pode fisgar, que você não vai errar o lambari, você vai acertar, quase todos os lambari ali, você vai acertar, tá certo galera? Então você espera o momento da descidinha da ponta da vara, a ponta da vara deu aquela descidinha, você pode fisgar sempre pra cima, né, sempre pra cima ou dependendo da corredeira tá pra baixo, aí você fisga pra cima, né, não pra cima assim, mas você fisga pra cima, ao contrário da corredeira, ou se ela estiver descendo no meio ali, puxar no meio, aí você fisga reto pra cima, você não vai errar a fisgada, eu vou tá fazendo outro vídeo aí, mostrando os anzóis que eu uso pra pescar lambari, então o ceva, né, ceva, querela com pão, dá uma umedecida nela e joga, bem pra cima da onde você tá pescando, pra corredeira trazer aonde você tá ali, você vai tá pegando, o viveiro, tem que ter um viveiro com a boca aberta já, pra ficar num jeito posicionado, pra você pegar o lambari e jogar dentro, não ficar perdendo muito tempo, de caçando um lambari, catando um lambari lá no chão, então aí você também ajeita o lugar bonitinho, então essa é a dica, galera, pescar num macarrãozinho também é outra opção, na mortandela, no presunto, dá pra você pescar na mussarela, dá pra fazer várias pescarias, mas eu prefiro na massa, a massinha, pra mim é campeã, não tem igual a massinha, tá certo galera, então essa é a dica, né, que eu dou pra você aí hoje, tô dando, passando da minha experiência pra você hoje aí, que você vai ver, você vai ter mais resultado na pesca do lambari. E quando eu estiver pescando lá, eu vou dar mais umas dicas e alguns macetes que eu costumo fazer e sempre dá resultado de pegar os lambari bons pra gente tá fazendo uma fritada aí. Beleza pessoal? Mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva, toca no sininho das notificações aí, compartilha, deixa seu like e nos ajuda. Lá vai a primeira pergunta, galera, primeira pergunta, né, do sorteio, que vai ter esse sorteio aí, quem acertar corretamente as perguntas e o objeto do terceiro vídeo que eu colocar vai tá concorrendo a uma camiseta do canal, tá certo galera? Então lá vai a pergunta, nenhum quarto, é como se fosse uma adivinhação, mas nenhum quarto, não, nenhuma casa, perdão, nenhuma casa tem quatro quartos. Cada quarto tem um gato, cada gato vê três gatos. Quantos gatos são o total? Responde essa aí galera e até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.